Como foi esse processo, assim, de você usar lace? Porque aqui no Brasil, gente, as pessoas... Hum, tá usando peruca? Eu tô usando peruca mesmo, entendeu? É lace, não é peruca. Eu aprendi uma coisa com o meu pai, que o meu pai sempre falou pra mim, Camila, onde você for, você tem que ir muito arrumado. E por mais que a gente ande arrumado, as pessoas, elas não vão estar preocupadas com a nossa roupa, né? Elas vão estar preocupadas com a nossa cor de pele. E aí, como é que foi a sua primeira vez com ele? Me conta. Ai, menina, foi incrível. Você costuma se tocar? Quando você tá sozinha? Sim, eu tenho, ó... Minha mão tem dez dedos aqui. Vai, Camila! Gente, a nossa convidada de hoje é uma pessoa super especial e super engraçada, que deixa nossas manhãs, nossos dias mais felizes. Vocês já sabem o que eu tô falando, né? O nome dela é Camila de Luca. E é uma digital influencer, que é muito engraçado. Gente, vocês tem que olhar lá o perfil dela lá no Instagram. Porque ela solta cada vídeo muito engraçado. E agora eu vou começar a fazer a minha maquiagem, enquanto eu vou fazendo umas perguntinhas pra ela responder lá da casa dela. Foi? Camila, responde pra mim. Qual era a sua referência de beleza quando eu era criança? Eu não tinha muitas referências, assim, de mulheres negras. Eu sempre fui uma afropática. Eu sempre gostei desses filmes americanos, de garotas da faculdade. E eu não tinha tantas referências. Então, as minhas referências sempre foram adolescentes brancas. Sempre foi muito complicado, porque, né, eu tentava me espelhar nessas meninas. Nunca fui satisfeita, porque ficava muito distante de quem eu era. Agora chegou a hora do reboco, né, gente? A única pessoa que eu gostava mesmo, assim, de acompanhar os trabalhos era a Naomi Campbell. Porque eu tinha vontade de ser modelo. Então, assim, a única inspiração que eu tive foi ela. Agora eu vou para o corretivo, meninas. E hoje em dia, tem alguma musa da música que te inspira? Meu amor, graças a Deus os tempos estão mudando e temos uma representatividade hoje. Gente, minha musa é a Beyoncé, Rihanna, não tem como. Agora eu acho que, assim, de vibe, de vibe mesmo, eu acho que eu tô mais com a Cardi B, o jeito, né? Sei lá, a galera é muito normal e eu acho que eu também não sou. Eu acho que essas três são a que eu mais gosto, sabe? É isso! Gente, vocês sabem que hoje em dia não tem como ser outra pessoa a não ser a Normani, né? Pelo fato de ter a mesma idade que eu, cantar, dançar, totalmente ela, gente. Você já alisou o cabelo? Já fez algum tipo de transição capilar? Já coloquei aqui a blusa, gente, que eu vou usar hoje. Uuuuh! Falta agora decidir o cabelo, mas como eu sou libriana, é difícil. Olha, gente, eu, assim, tenho umas dúvidas em relação ao meu cabelo, né? Qual cabelo eu vou usar, porque cada semana eu tô com um cabelo diferente. Porque eu acho que na transição capilar, nessa quarentena, eu decidi que eu não ia mais usar química no meu cabelo. Você não vai, gente, por quê? Não, na verdade eu sei, né? Primeiro que, assim, eu não podia sair de casa pra poder fazer o meu cabelo. Eu tava com muito medo, enfim, respeitando a aparência era bonitinho. E eu fazia o meu cabelo no salão. Então eu resolvi, assim, como a gente não tá podendo sair durante a pandemia, eu não tenho opção a não ser, né, não passar a química no meu cabelo. Eu acabei me acostumando, né? Eu acho que hoje a gente tem métodos que ajudam a enfrentar a transição, a passar pelo processo de você estar com o seu cabelo natural e com a parte da química, né? Porque dá aquele contraste de forma mais tranquila. Como, por exemplo, eu escolhi passar a minha transição com perucas, mas, se eu quiser, eu posso fazer uma trança no meu cabelo. Então eu acho que fica muito mais fácil de enfrentar a transição. E eu também digo, gente, que passar pela transição não é um processo fácil, não é pra qualquer pessoa. Você tem que estar muito ciente do que você quer, porque, assim, o nosso cabelo nesse processo, ele fica um cabelo, assim, meio estranho, porque você vai estar com duas texturas. Então não entre na transição, porque tá todo mundo entrando na transição, sabe? Você tem que entrar no seu momento, quando você, sei lá, tiver de saco cheio de viver escrava, de ter que estar toda vez aplicando algum produto. Mas você também, que não tá afim de entrar agora, você tá super feliz, sei lá, com seu cabelo de progressiva ou seu cabelo com relaxamento permanente e continua, sabe? Não vai pelo que as pessoas acham que você deve fazer. Vai quando você se sentir confortável. Gente, eu não quero dizer o cabelo, então não tem nem como falar. Mas tem algum produto que você gosta, que é seu preferido, tipo óleo de coco, pra fazer transição, produto natural que você gosta? Nesse meu processo de transição, meu cabelo natural tá crescendo e eu tenho que cuidar dele. Então eu tô fazendo muita humectação com óleo de coco. Tem gente que faz também com azeite extra virgem ou óleo de ricino, mas eu gosto muito de passar óleo de coco no meu cabelo. Então o que que eu faço? Antes de dormir, né, eu tiro a minha peruca e aí eu passo o óleo no meu cabelo e tudo com ele. No dia seguinte eu faço aquele processo todo de lavar com shampoo, máscara de tratamento e condicionador. Mas o óleo de coco, gente, ele deixa o cabelo bem brilhoso, sabe? Então eu gosto muito de tá utilizando. E de maquiagem, qual item não pode faltar nessa maquiagem? Duas coisas que eu amo. Máscara de cílios e lip tint. São os dois produtos que eu amo. Às vezes eu não passo nem base, às vezes eu só passo uma máscara ou lip tint, né, e saio na rua. Jogo um protetor pra deixar a pele bem cuidadinha, bonitinha e tô gata, gente. Porque assim, eu já fui abençoada. Não adianto, né? E sempre com essa cara maravilhosa, linda, chiquérrima. Não preciso de muita coisa. Então só a máscara de cílios e um blush. Cara, o item que não pode faltar na minha maquiagem é os cílios, né? Olha, esse lá tá com os cílios e esse não. A diferença, gente, poxa, é muita. Última pergunta, Camila. Qual a rotina que você usa pra você cuidar da sua pele? Olha, eu tô muito naturalzinha. A gente fez uma coisa bem singela no meu rosto, sabe? Uma pele leve, porque eu tô cuidando bastante da minha pele. Fiz hoje uma esfoliação, né, pra começar esse programa de forma maravilhosa. Enfim, tô cuidando bastante, gente, na quarentena da minha pele. Eu acho que é porque eu tô tendo um pouco mais de tempo pra poder me cuidar. Então é importante. Eu acho que a gente só deixa pra cuidar da pele quando, ai, sei lá, surgir uma época que a gente tá com várias espinhas, ou muito cravo, e começa aquele desespero de, ai, preciso cuidar da minha pele. Mas a gente também pode cuidar sem estar com problema. É até bom que você cuidar da sua pele antes, nos pele algo aparecer pra cuidar do rosto, né? Então fiz uma esfoliação bonitinha. E já estou aqui. Deixa eu só, botei meus acessórios já. Botei aqui um branco. Vou falar uma coisa pra vocês. No que eu sou faixa preta? Eu sou faixa preta em fazer as pessoas felizes. Eu gosto de trazer diversão. Porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de levar alegria. Tanto pras pessoas que estão ao meu redor, os meus amigos, mas pra galera também que me acompanha na internet, que gosta de ver os meus vídeos. Então, eu acho que eu sou faixa preta em levar alegria pras pessoas. Gente, agora eu tô pronta. Agora vocês me dão licença que eu só vou botar os meus sapatos pra entrevista. Camila, seja muito bem-vinda. E eu quero agradecer por você fazer os nossos dias melhores dos quarentenados. Acabei de inventar essa palavra, não sei se existe, mas só quero agradecer porque você é sensacional. Ai, obrigada. Nova fundadora do Dicionário Aurélio. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Mas menina, você tá bombando, né? Ô, tu acha que eu tô bombando? Você tá muito! Mas como é que você tá se sentindo, assim? Pra mim, continua a mesma coisa. Só que tem vários famosos me seguindo. Tô fazendo aqui a linha fina. Mas tô muito feliz, tá? Dando certo. Tô ficando famosa. O isolamento social acabou que ajudou você a bombar, né? Sim, pois é. A gente passa mais tempo em casa, a mente fica fresca pra poder pensar em mais coisas. Você é das polêmicas, né, Camila? Você tem medo de falar uma polêmica assim? Porque o seu nome vai pros streams todos os finais de semana, todos os dias, né? Apesar de eu trabalhar com a internet, eu sou uma pessoa normal. Onde tá rolando um bafafá, eu tô. Igual aqui na rua. Se tem um barraco, a gente corre pra janela pra ver o que tá acontecendo. Só que eu me esqueço que hoje eu tenho um alcance muito maior. Então, cada comentário que eu faço na internet toma uma proporção muito grande. Bem-vinda ao clube que, às vezes, eu esqueço que eu sou, é, PMC Eneca. Sim, é uma roça. Mas outro dia eu falei na internet de redes sociais. Eu falei assim, gente, como ser blogueira e fofoqueira ao mesmo tempo? Porque não dá. Eu quero ficar fofocando, ficar com defesa, batando. Eu vejo a senhora comentando tudo, mano. Aí eu fico, ai, ainda bem que a Camila perguntou, entendeu? Ai, parece que tá jogando com fogo, né, dona Rebeca? Lógico! Lógico. Mas assim, você imaginava que ia dar tão certo? Não imaginava. Eu sempre fui uma pessoa que, em relação à minha imagem, eu sempre fui muito insegura. Então, nunca imaginei pra começar a trabalhar com a internet. Porque a gente expõe esse rostinho, né, todos os dias. Depois, nunca imaginei ser associada à marca de beleza. E ter essa proporção na internet nunca foi algo que passou pela minha cabeça. E agora que já aconteceu, vamos aproveitar, né? É, né, gente. Porque vocês sabem, né, que uma pessoa preta é muito difícil a gente ter oportunidade. Então, quando ela fala de ter referências de beleza ou de fazer uma propaganda, eu vi que a senhora tá fazendo propaganda, amor. Tá muito chique. Mais famosas! Que agora a senhora é famosa, né? Então, não me acho famosa, não. Sou uma blogueira conhecida. Não, você é famosa, amor. Ai... Mas isso, pra mim, sim, tem sido algo muito importante. Já passei, na época de escola, por vários problemas em relação à minha aparência. Nunca fui muito satisfeita. Agora, sim, já me desconstruí de várias questões. Então, me ver fazendo publicidade pra marcas de beleza... Nossa, eu olho, assim, o resultado, vejo os comentários, vejo que a galera, principalmente que me segue, vai lá enaltecer o meu trabalho. Então, eu fico muito feliz mesmo. Mas de onde você é, Camila? Onde tudo começou, assim? Então, moro aqui no Rio de Janeiro, no Leblon. Mentira, ainda não. Só tô profetizada. Eu moro na Baixada, moro em Nova Iguaçu. E aí, eu tinha muita vontade de ser modelo. Eu sempre acompanhei muitos trabalhos da Naomi. Sempre fui muito fissurada. Salvava fotos dela no meu computador. Só que, por conta da questão do padrão. Antigamente, ainda era mais complicado do que hoje. Eu nunca consegui passar. Sempre fui rejeitada, participei de vários concursos. E a maioria das pessoas que passavam eram mulheres brancas. Então, eu olhava e falava, ah, eu acho que isso não vai ser pra mim. Nunca, porque eu não me encaixo no que estão pedindo. Aí, comecei no YouTube, do nada. Por conta do meu cabelo, que era um cabelo que as pessoas, né, Antigamente, não curtiam. Do nada, começaram a se interessar pelo meu cabelo. Então, eu comecei primeiro no YouTube, falando sobre o meu cabelo crespo. Porque as pessoas tinham interesse em saber como eu deixava o meu cabelo black. Eu não sou uma crespa de 2013. Eu sou uma crespa de 2005, de 2006. Eu venho, ó, muito tempo. Então, isso pra mim já é coisa antiga, né? Novidade. Hoje estou de peruca, gente. Mas eu também tenho o meu cabelo crespo, querido. Como foi esse processo, assim, de você usar lace? Porque aqui no Brasil, gente, as pessoas... Hum, tá usando peruca? Eu tô usando peruca mesmo, entendeu? É lace, não é peruca. Eu vejo que aqui no Brasil, apesar de ter uma grande quantidade de pessoas que usam, Então, ainda não é algo tão comum como o implante. E tem gente que tem muita dúvida. Lá no exterior, é muito comum as mulheres usarem e elas não escondem, porque ainda tem essa questão, né? Quem usa aqui no Brasil, às vezes, faz questão de esconder. Lá fora, não. Segunda, elas estão com o cabelo vermelho. Na terça, elas estão com o cabelo preto. E na quarta, elas estão com o cabelo loiro. No começo, as pessoas não tinham ideia do que eu usava, apesar de eu falar. Às vezes, eu postava foto, chegava a seguidora nova, não entendiam. Hoje, as pessoas têm muita curiosidade. Ai, agora eu esqueci o que eu ia perguntar. Como o movimento Black Lives Matter impactou na sua vida? Olha, então, tinha acontecido um caso recente aqui no Brasil. Na verdade, isso acontece diariamente, né? Morte de pessoas negras da periferia. Então, tinha acontecido esse caso do João, que era um garoto que foi baleado na casa dele. E juntou com essa questão lá nos Estados Unidos do George Floyd. Então, a galera ficou mais nervosa ainda. E o pessoal aqui no Brasil resolveu se movimentar ainda mais, sair nas ruas. E como eu tenho um alcance muito grande nas minhas redes sociais, eu acabei compartilhando, postava as fotos dos protestos, para a galera que me segue ficar informada também. Porque apesar de a galera ter levantado uma hashtag, que muita gente viu, ainda tem uma parte da população que não sabe, não entende o que está acontecendo. Então, eu acho importante a gente estar sempre falando na internet. Eu fiquei revoltada porque eu morava em comunidade e eu sei como funciona. Você vê totalmente o tratamento de uma pessoa branca, que mora na favela, e de uma pessoa preta. Agora, está sendo mostrado, as pessoas estão filmando. Exatamente. Que isso acontece muito, com frequência, na favela. Você já sofreu algum tipo de racismo quando você entrou em alguma loja, em algum mercado? Já, já sofri várias vezes e isso acaba refletindo no meu comportamento na hora de entrar numa loja. Pelas pessoas me olharem sempre com aquela questão, será que ela vai roubar? Porque é isso assim, eu entro em lojas de maquiagem, vou em shoppings, na barra, e os olhares são assim, assustadores. Ou que a gente vai entrar num restaurante que a gente não vai ter dinheiro para pagar. Eu aprendi uma coisa com meu pai, que meu pai sempre falou para mim, Camila, onde você for, você tem que ir muito arrumada. E por mais que a gente ande arrumada, as pessoas não vão estar preocupadas com a nossa roupa, né? Elas vão estar preocupadas com a nossa cor de pele. Hoje eu fico pensando, olha só o nível. A gente tem o tempo inteiro que afirmar que a gente tem condição de comprar, que a gente tem condição de estar em determinados lugares. Mas você, quando você sofria, assim, essas coisas, você falava ou você ficava calada? Quando eu era de nova, eu não falava. Hoje, se eu vejo a pessoa me olhando, eu encaro. A cara que eu faço é assim, ó. Camila, e quando você começou a apostar mais no humor? Eu sempre fui muito idiotinha, assim, né? Sempre gostei de fazer graça. Então, desde o início do meu canal, eu sempre trazia conteúdos relacionados a cabelo, maquiagem, looks, de forma engraçada. E aí, com essa era do TikTok, eu comecei a postar mais vídeos nessa linha e compartilhar nas outras redes sociais. Aquele seu vídeo com aquele menino, me conta como é que foi, assim, surgiu a ideia de fazer a reação. Eu gosto de negão. Isso vai parar sendo o Strange Top do Twitter. Eu não entendi nada. Foi muito sem querer. Eu gosto de gravar vídeo, assim, de forma espontânea. Eu não tenho muito um roteiro. E eu coloquei ele, né? A gente faz esse dueto. Ele tinha gravado o dele e a gente pode estar contracenando virtualmente. Postei o vídeo, menina. Só que eu falei durante o vídeo, eu gosto de negão. Pronto. Se a gente namora? Não. Garota, eu gosto de negão. Você tá fumado? O quê? Eu só falei a verdade. Mas antes eu mandei mensagem pra ele, perguntei, tá tudo bem? Eu posso postar esse vídeo? Ele, não, de boa, pode postar. Então, postei e a galera curtiu. Mas você tem vontade de atuar, Camila? Antigamente eu não pensava nisso, mas hoje eu penso. Agora você tá famosa, amor. Agora vai aparecer. Eu recebi uma mensagem da Regina Caizé. Ela me mandou uma mensagem que eu fiz. Aí, ó, viu? Eu fiquei emocionada, sério. Ela falou, nossa, você já é... Ela falou assim, você não é blogueira, você é atriz. Aquilo Dari me marcou. Imagina, ano que vem estreia na novela das seis ou das sete, das nove, sei lá. Vamos fazer uma playlist juntas? A gente escolhe 16 músicas e o pessoal vai colocar lá no Spotify do Multishow. Tá bom. Vou botar a primeira música de abertura. Tô presa em casa, porque a galera de casa tá presa. Então, né, pras pessoas se identificarem. Tô presa em casa, cheia de tesão, querendo uma sentada braba. Doida pra encontrar com os contatinho que me ligava. Não tô aguentando, fica sem uma sarrada. Não é por nada, não. Ó, a primeira eu vou começar uma coisa mais light, que é da Isa Brisa. Vai dar uma apimentada pras pessoas que querem transar em casa. Body Party, da Seara. Lennon Perdição. Nossa, eu amo essa! Temos todas as opções pra viver dias melhores. Você sabe quem me tem na mão. Pena que tu não se envolve. Ela roubou meu coração. Olha que nem tinha revólver. Agora eu tô na solidão. Faz favor, devolve. Vou colocar uma do Mumu. Não sei o nome da música, mas é aquela. Isso é a gente soliar. Outra que eu indico também, que eu adoro pra ouvir com crush, é do Daniel Cesar, Best Party. Eu vou escolher, né, essa música. pras pessoas que tão me devendo. E, por favor, me dê o meu dinheiro. Bitch Better Have My Money, da Rihanna. Eu vou escolher o do Tiaguinho. Deixa tudo como tá. Olha essa música, Camila! A gente não vai errar, não. E se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar. Deixa tudo como tá. Back to the blues. Me desculpa, Jay-Z. Mas eu amo tanto você. Sorrio ao te ver. Não me esqueça de amar. Mas eu não gosto de você. Sorrio ao te ver. Não quero não te ver. Eu acho que é assim que fala o nome dela, tá, gente? É Doja Cat. Like that. Vou escolher uma da Elsa Soares. Carne Negra. Carne mais barata do mercado é a carne negra. Carne mais barata do mercado é a carne negra. A minha é da Carol D Com a Nicki Minaj e Tuzer Não poderia deixar de colocar Minha musa que é Normani Motivation Não poderia deixar de indicar Halo da Beyoncé, gente É um marco, todo mundo já contou essa música no banheiro É incrível Gente, você arrasou Você arrasou muito Amiga, isso só foi Uma plenina, porque agora Vai começar um faixa Eu amo esse quadro Você achou que a senhora Ia escapar dessa, né Família, vocês já podem sair aqui Agora, que Deus Eu vi que a senhora está namorando, quase casando Inclusive, se você quiser que eu cante no seu casamento E posso ser a madrinha Já prepara o vestido Mas vai demorar um pouco ainda E aí, como é que foi a sua primeira vez com ele? Me conta Ai, menina, foi incrível Foi com música Foi com música Não, foi com música não Porque não tinha essa questão do romance Essa coisa assim Nem nada pra dar um clima Na verdade, assim A gente tinha marcado pra ir no cinema Só que a gente acabou saindo, né? A gente foi pra outro lugar Mas foi incrível E foi, óbvio, quer dizer Pra mim, eu não fico me esperando Namorar com a pessoa, não Foi antes da gente começar a namorar E eu acho que aquilo dali foi o teste Certo Que eu falei Não, agora Ai, gente Eu sozinha Eu faço logo Como é que é? Eu já finalizo logo Pra ver se é bom E aí eu continuo a relação É, entendeu? Como é que vai dispensar a pessoa? Quando eu cheguei É isso, velho Agora, velho Agora que a gente já fez o teste O crudeiro boy Como é que tá sendo a quarentena Assim, de vocês? Vocês tão transando muito? Pouco? É de boa A gente gosta muito de ver filme A gente tem o momento de ver filme De ver séries Dar aquela namorada Mas ele é muito amigo Antes de uma namorada A gente começou uma amizade Então é muito bom estar com ele E qual é o seu signo, Camila? Sou de Libra Menina, eu não entendo nada de signo Eu sou de Libra Eu acho que é uma coisa boa, né? Ai, gente Me adoe em Libra É Eu não entendo de muita coisa não Mas eu acho que eu sou uma pessoa muito legal Entendeu? Você faria sexo a três? Eu acho que não Por exemplo, eu namoro Olha, nunca falo nunca Nunca é uma palavra muito forte Deixa eu explicar agora Eu namoro E eu sei lá Eu, Camila Não conseguiria ver Eu tendo uma relação Com o meu namorado E mais uma outra mulher E também E por que não pode ser Mais um outro homem? Não, então A gente até brinca com essas coisas Mas não Também sou Com essas coisas assim Eu sou um pouco mais Só eu e ele Entendeu? Você usa brinquedinho? Você gosta De usar na relação? Eu gosto muito de usar gestos Lá, fazer sexo oral Dá toda a diferença também Eu gosto de usar Você já usou algum Masturbador masculino? Masturbador masculino? Depois eu te mostro Tem uns lançamentos agora É, o gel que esquenta Tem gel que deixa a parte Formigando Dá diferença, tá, menina? Eu indico alguns para as minhas amigas Funciona, é muito bom Mas você não tem nenhum vibrador? Não, menina Acredita? Vou provar Camila Como? Não sei Eu acho que eu sou uma das únicas mulheres Que nunca testou o vibrador Acredita? Já tem que comprar Para você manter na bolsa Assim Às vezes você está sozinha Eu nunca testei Já vou adicionar na minha lista Para testar Mas nunca testei Você costuma se tocar? Quando você está sozinha? Claro Minha mão tem dez dedos aqui Mas me diz Você gosta de escutar música? Eu gosto Eu gosto R&B na hora Escove uma Beyoncé também Eu gosto de te ouvir Então, Camila Já que a gente está falando de música Vamos para a faixa musical Faixa preta sou eu Pepe no beach O novinho da quebrada Vem que hoje eu estou preparada O novinho da quebrada Minha tropa está preparada Eu estou cheio, eu vou jogando Vou jogando o meu bumbum Eu vou descendo até embaixo Vou jogando o seu bumbum Eu estou chegando Vou jogando Vou jogando o meu bumbum Eu vou descendo até embaixo Vou jogando o seu bumbum Só bumbum Só bumbum Ha! Deslize e jogo 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 que é um da casa Deslize e jogo Deslize e jogo Deslize e jogo Minha despensa não faz Deslize e jogo Deslize e jogo Jogo na hora Deslize e jogo Deslize e jogo Minha despensa não faz Vai! Vem que hoje eu estou preparada O novinho da quebrada Vem que hoje eu estou preparada O novinho da quebrada Minha tropa está preparada Deslize e jogo 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 Desejado, 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 desejado Desejado, 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 desejado